Música Alô, alô galerinha do canal Aquarismo Simples e Fácil Olha que coisa linda Isso aqui é o labo do nosso amigo Jailton E a gente vai mostrar como foi que ele fez E como é simples e fácil Montar Fazer as manutenções desse labo Olha que coisa linda as capas lá Vamos para o vídeo Música Música O nosso amigo Jailton Ele vai explicar como é que ele mantém o lago Como é que ele faz a filtragem Como é que ele mantém os peixes Aonde ele comprou É isso aí, ele vai nos ensinar tudo Vamos lá nosso amigo Jailton Vamos lá, é isso aí Começou na brincadeira né Veio fazer um jardinzinho aqui Pequenininho Para minha mulher né Só que elas que não iam cuidar do jardin Aí o sinal eu cuido Aí fiz o jardin Aí só que aí eu fui pesquisando no YouTube Achei uns lagozinhos bonitos né Que eu gosto de ser mostrado de peixe desde menino Que tem aquário Aí vou fazer um lago pequenininho Fiz um pequeno De 300 litros Aí depois fui aumentando Achei até esse aí de 2 mil litros De água Fiz um filtrozinho básico ali Dois baltos que eu botei Um é decantador Pega toda a sujeira drossa E cai no outro lá Já cai 5% limpa Aí passa pelo perdão Pelo Carvalho ativado Pela mídia E sai Aqui lá de cá Ó pessoal Sai aqui ó Vou mostrar a vocês ó Atrás da árvore Tá vendo Ó como são lindas as carpas Ó que coisa linda E é isso Já tem quantos anos Já que você tem esse lábio Já fazei 4 anos 4 anos É Comprei essas carpas Tudo pequenininha E estão esse tamanho aí Já estão Vocês estão vendo aí Onde foi que você comprou Essas carpas Onde você adquirei É Comprei lá no Pierre E Marcel né E no Tonho Aqui em Ara Pirata São as duas lojas Que existem top Aquares e Cias E Pierre Aquares É isso aí É isso aí São parceiros do nosso canal Que sempre tá nos ajudando aí E ó A qualidade dos peixes de lá Tá vendo São lindos Jaiuto Como é que você deixar água cristalina Desse veículo Após ocupei um filtrozinho O V De 8 watts O V de 8 watts Isso Isso aí Aí ligo aqui Vez com as Assim não Não sempre né Passa a manutenção lá Do filtro lá Né Eu limpo Assim uma vez por mês Passa a limpeza Do filtro E ligo ele Pra poder matar as águas Né Pra quando for pro filtro A vida já já e morta É isso aí É Sempre fazendo manutenção É Constantemente Você vai ter lindos peixes Igual a esse E também A qualidade dos peixes Né Não adianta só É Jogar ração E De maior qualidade Colovando os peixes Tipo Gordo demais Ou Às vezes a gente vê o peixe Gordo Mas Às vezes nem é saudável Gordão demais Mas aqui Olha a qualidade Dessas tarpas Que coisa linda Agora Me diz aí Se tem preço A alegria Da criança Alimentando os peixes Aí ó Olha Facinho Facinho Não é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe o like e não esqueça de apertar o sininho. Vamos lá? Tchau!